Ele tá chegando, ele tá chegando, o Matheus detona, Matheus tá chegando Oba! No comando? Matheus Augusto Vamos pular, eu acho que eu peço aquele vinho do voo A taça não merece tirar seu vapor Da garrafa pra na madeira Da garrafa pra pular, pular e o carrinho na areia Da caogo nesse coração infectado O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Detona, Matheus Se você sair da minha vida Eu me mudo pra sua Meu coração Não é a casa da mãe Joana Oba! Só pra cá chegar Hoje é dia de TVT Tô bebendo todas e lembrando de você E aí, vamos Solta o oi Detona, Matheus Comunicando Matheus Augusto Oi! Muito bem senhoras e senhores, avisa que eu cheguei! Brasil Sexta-feira ao vivo, 8 e 15, horário de verão, já é 9 de novembro de 2018 Com 18 graus pra você de Jales e toda a região Dia nublado, vento gelado Como diria Bruno Imarroni, a gente começa a nossa sexta 193 heeft 203,5 A sua Rádio Regional... 1 de Outro Bon diê, bon dê, bon dê, bon dê! 1 de Outro Sexta-feira, para quem fica comigo, pra vingar melhor, faz o sábado e o domingo, pode chegar, pode chegar, Alô, final de semana, do Dona Mateu, vamos começando, lógico, com muita energia positiva, aquela vibe do Mateuzinho, que é dobrada na sexta-feira, e tá no ar o nosso programa Hora Extra, até as nove da manhã, você sabe que a gente vai junto até o meio-dia nessa sexta-feira gelada em Jales, hein? Já falei, são 18 graus, previsão de chuva, previsão de frio pro final de semana, tá no ar o nosso Hora Extra, junto com a Loja Tem Preço, e também a Manara Lupo, é a loja Lupo pra você de Jales e região. Começando com essa aqui, que é o nosso tema de sexta-feira, né? Fim de semana começou Boa sexta pra você! Fim de semana começou